Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre gestão de riscos, sete riscos que você deve se atentar ao investir nos seus investimentos. Tem mais do que sete, claro, mas a gente vai separar sete para comentar neste episódio. Aproveito para pedir para você seguir a gente no Instagram, tem conteúdo exclusivo por lá, você fica sabendo as novidades da BTC e também já avisando aqui o disclaimer que o Marquinho me manda fazer todo episódio, qualquer tipo de ativo ou exemplo que a gente dá aqui não é recomendação de investimento, a gente usa como motivos didáticos, aqui você use o seu perfil de investimento e de preferência um profissional dedicado a montar, te ajudar na sua carteira de investimentos. Bom, seguindo aqui então meus colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program. Fala Rafa, tudo bem? Fala pessoal, é um prazer estar com vocês novamente, falar um pouco sobre riscos, um tema que faz parte da nossa vida, permeia tudo o que a gente faz. E lembrando que a gente está com inscrições abertas para a nossa turma de férias do GFP, com início em janeiro, era uma demanda antiga, então esperamos muita demanda, estamos muito animados com essa turma, vamos lá pessoal. Muito bom, lembrando que o link para você ficar sabendo, entender um pouquinho mais sobre o curso, é www.btcompany.com.br barra GFP, beleza? Dá uma olhada lá. E bom, com a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala Marquinhos. Isso aí, Rabib, muito bom, sempre uma honra estar participando do nosso BTC Money. E agora no nosso 44º episódio, vamos falar sobre riscos no nosso investimento. Vamos que vamos, Rabib. Vamos para cima e para começar já, vamos lá Rafa, eu queria um pouco da sua visão de forma generalista. A gente vai falar sobre SET aqui, especificamente, trazendo alguns casos aqui para o ouvinte, para o ouvinte que está acompanhando a gente pelo podcast, ou para a audiência também do YouTube. Vamos lá então, Rafa. Risco, de maneira geral, como é que a gente pode entender esse assunto? A gente pode imaginar ou pensar sobre risco como um sinônimo de incertezas futuras, ou seja, ninguém tem capacidade de prever o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a meia hora, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Quando a gente fala sobre os investimentos de uma maneira geral, ou sobre o nosso patrimônio, vários fatores sobre os quais nós não temos controles podem afetar a nossa vida. Então, pensando sobre risco de uma maneira bastante simplificada, é isso, é tudo que a gente não consegue prever. São todas as incertezas que permeiam a nossa vida. Pô, muito bom. Eu acho que o Rafael pode generalizar um pouco quando ele fala que ninguém prevê o futuro. Tem um amigo meu que falou que prevê o futuro, por uma coincidência, ele não enriqueceu. Mas isso é só um detalhe, viu, Rafa? Mas, enfim, vamos lá. É um fato. A gente precisa se atentar a eventos que a gente não consegue antecipar. E essa análise de riscos, ela é muito importante dentro dos investimentos. E eu vou começar aqui, pessoal, a trazer esses sete riscos. A gente vai abordar um a um aqui. E eu queria entender um pouco mais sobre eles e trazer alguns casos aí para ilustrar para quem está acompanhando a gente. Então, vamos começar pelo risco de mercado. Risco de mercado, ele é muito falado na mídia e tal. Marquinho, o que é esse risco de mercado? Se tiver algum exemplo para citar aí, vamos lá. Excelente, Rabib. Antes de entrar no risco de mercado, mais especificamente falando, é importante entender que todo investimento tem risco. E que é importante que a gente saiba para a gente tomar decisões em relação a esses riscos. Ou a gente assume esse risco, ou a gente se protege desse risco, seja com seguros, opções, seja diversificando o nosso patrimônio. Em relação ao risco de mercado, é o risco mais conhecido. É o primeiro que a gente sempre fala nas listas. O que é o risco de mercado, Rabib? O que é o risco de mercado, pessoal? É o risco do preço variar conforme o tempo vai passando. Por exemplo, você compra uma ação por R$10. E aí, depois de algum tempo, essa ação está R$5. Essa ação que você tem, continua representando o mesmo percentual em relação ao equity da companhia. Só que o que pode acontecer no meio do caminho? As pessoas estarem pagando menos do que aquilo que você pagou inicialmente. E o risco, Rabib, ele é tanto para o negativo quanto para o positivo. Existe o risco de você ter pago R$10 para comprar a ação. E aí, ele está valendo R$20. Também é um risco, nesse caso, um risco bom para o nosso lado. Eu acho que o Rafa tinha o exemplo, trazer da Azul, o exemplo mais real, né, Rafa? É, é muito fácil ilustrar a questão que você colocou, né, Marquinho, de oscilação de preços, quando a gente pensa sobre algumas empresas que foram muito impactadas, particularmente nesse cenário aí de crise de saúde, né? Que são muitas dessas empresas ligadas ao setor de turismo ou viagens, que é o caso da Azul. Azul, ela depende da demanda ou da venda de passagens, que é o tráfego aéreo. E, obviamente, em um momento que você está com, sei lá, metade do mundo, ou quase o mundo inteiro em lockdown, ninguém se deslocando, a receita dela tende aí a zero, né? E aí, a consequência é que ela não gera lucro, não gera caixa, e as ações sofrem bastante. Então, esse é um exemplo bastante claro, né, de como alguns fatores inesperados, ninguém imaginava que a gente pudesse atravessar uma crise como a que a gente atravessou, ou está atravessando, e isso impactou a ponto de algumas pessoas no mercado, alguns investidores, inclusive, precificarem a ação da Azul quase como a ação de uma empresa à beira da falência, né? À beira aí da possibilidade até de quebra dela. Então, aqui fica, é muito fácil ilustrar como existe essa relação entre a queda, uma queda vertiginosa no preço das ações da Azul com o cenário com o que estava acontecendo no momento. Pô, muito bom. E aí, acho que partindo para o ponto de vista empresa, né, o segundo risco que a gente trata aqui é o risco de crédito. E aí, Rafa, eu queria que você ilustrasse para a gente o que é esse risco de crédito, e tem um exemplo legal também no próprio mercado de turismo, né? É, a palavra crédito, ela advém, a raiz dela está relacionada à crença, ou a gente até chama quem toma uma dívida de credor, né? Ou seja, você precisa acreditar naquele tomador de crédito. O crédito é uma dívida, é um empréstimo que é realizado, e as empresas tomam crédito também. Vou falar um pouquinho sobre a CVC, e aí também contextualizando, a gente está trazendo exemplos bem fáceis, assim, para que todo mundo entenda. A CVC, como boa parte, ou a grande maioria das empresas, já de um certo porte, ela possui dívidas no seu balanço, né? E a dívida é uma obrigação. A partir do momento que ela toma uma dívida, ela assume a obrigação de pagar aquela dívida de acordo com todos os termos que foram previstos, né? E para que, no caso, o investidor ou quem emprestou dinheiro para a CVC se proteja, para que esse investidor tenha algumas garantias, existem algumas regras protetivas, uma delas a gente chama de covenant. São algumas restrições ou regras que têm que ser cumpridas pela empresa que está tomando dinheiro emprestado. Um desses covenants, bastante famoso, inclusive, é a relação entre dívida líquida e EBITDA. Não vamos entrar tanto aqui no termo, mas é uma relação que fala para a gente qual que é a relação entre a dívida que a empresa tem e um fator, né? O EBITDA é uma das linhas, uma das contas demonstrativas de resultados que está associada ao lucro da empresa. Então, quanto menor for essa relação, maior, vamos dizer assim, a segurança de quem está emprestando dinheiro para a empresa. E quanto maior for, pior. E a CVC tinha um covenant que dizia que a dívida líquida e EBITDA dela não poderia ultrapassar o multiplicador de três, né? Só que ela, durante a crise, acabou ultrapassando. E aí, que isso triga uma série de eventos, entre eles, é convocado uma assembleia, ou seja, todos os debenturistas, todo mundo ali que emprestou dinheiro para a empresa se reúne e decide o que vai fazer. Se vai eventualmente solicitar um vencimento antecipado das dívidas ou como isso vai sendo negociado. E, obviamente, como a situação da CVC era muito delicada, vamos dizer, se é um momento de uma crise acentuada, houve uma negociação e os credores aceitaram, enfim, que a dívida fosse negociada e deram um pouquinho mais de tempo, espaço para a CVC se reorganizar. Então, o risco de crédito é isso. Ele está relacionado ao risco da inadimplência, ou seja, você empresta dinheiro para uma empresa, ou para qualquer ente, no caso, uma empresa, e aí é o risco dessa empresa se tornar inadimplente, ou não cumprir aquela obrigação. Pô de bola. Acredito que o Marco também tem para complementar. Marquito, e os hermanos, hein? É, tem isso, né? Porque o risco de crédito é justamente isso, de você emprestar dinheiro para alguém, para alguma instituição, e essa instituição não te devolver, né? Isso pode acontecer muito bem, como o Rafa ilustrou para a gente, com uma empresa, pode acontecer com um banco, né? Então, você vai lá, coloca dinheiro no banco, um CDB, e aí o banco faliu, ele não te devolve esse dinheiro, né? Então, o risco do cara não tinha que pagar de volta. Isso pode acontecer com países também, como são os casos dos hermanos, né? Muitos investidores compraram, investiram nos títulos soberanos da Argentina, no caso, e a Argentina deu default, né? O famoso calote, o famoso pago não nego, pago quando puder ou não pago nunca mais. Mas, é isso daí. Nesse caso, no caso específico do país, Rabibê, esse título de risco de crédito se chama de risco soberano, tá? Pô, muito bom. Esse é o segundo risco, risco de crédito. Agora, vamos para o terceiro aqui, que é o risco de câmbio, né? Risco de câmbio. Aqui, Marquinho, ao que está associado esse risco de câmbio, hein? Esse risco de câmbio está associado, Rabibê, até algum tipo de despesa ou receita, diferente da moeda corrente que você pratica, né? Então, por exemplo, ah, eu sou uma empresa que eu sou importadora, né? Eu acho que você muito bem pode trazer o caso, né? Que te analisou no BTC Journal, uns episódios atrás. Mas, se eu importo, por exemplo, em dólar, e o dólar subiu, né? Eu acabo tendo uma despesa maior, né? Se minha receita foi em real, eu vou ter uma receita em real e uma despesa em dólar, né? Então, o risco do valor da moeda variar conforme o tempo vai passando, Rabibê. Traz um exemplo a gente de Imaginarium? Pois é, cara. Isso daí foi interessante, né? Para você que está ouvindo a gente, acompanha também o BTC Journal, outro canal que a gente faz aqui no BTC Cast, que a gente fala sobre empresas, resultados, estratégias. E a Imaginarium, né? O grupo dono da Imaginarium foi um caso que a gente abordou, né? Que é um caso típico de quem tem risco de câmbio do lado da importação, né? Então, eles trabalham com muitos produtos importados, muitos da China, né? E dólar, moeda internacional e tal, e vendem no Brasil. Ou seja, receita em real, né? Os custos em dólar. Se o dólar sobe, a empresa tende a ter uma redução na lucratividade. Mas tem um outro lado, que eu queria que o Rafa até comentasse, né? No risco de câmbio, que se o dólar, ao invés de subir e ele descer, tem setor que se prejudica, né? Que nem o agro, né, Rafa? É, porque toda empresa exportadora, e que, obviamente, tem a sua receita atrelada ao dólar, é prejudicada quando o dólar se desvaloriza. E o contrário também é verdade. Aqui, vale a gente colocar uma relação entre preço de commodity e dólar. Normalmente, quando o dólar se desvaloriza, o preço da commodity também sobe. Por quê? Porque, como a commodity é denominada em dólar, se o dólar está caindo, a tendência é que exista uma demanda maior, né, por aquele produto, e aí o preço suba. E vice-versa. Ou seja, também quando o dólar se valoriza, o preço da commodity cai. Mas tem momentos também, como que a gente está atravessando agora, é que isso não... Às vezes você ganha nas duas pontas, né? Muitos produtos agrícolas hoje passam por uma... Um fator, uma questão relacionada à oferta. A oferta está diminuindo. E aí, se diminui a oferta, o preço tende a subir. Ao mesmo tempo, no momento de crise, o dólar dispara. Então, para o exportador brasileiro, ou agrícola, né, o momento atual é o momento que os caras estão rindo à toa, né? Porque estão vendendo aí os produtos a cotações ou a preços mais altos e ainda com o dólar nas nuvens. Então, efetivamente, para a agricultura brasileira, esse momento está sendo bastante favorável. Pois é, e vem as expectativas de câmbio no futuro para entender se a empresa vai ter uma valorização ou não. E é muito importante analisar o câmbio nesse caso. Esse foi o terceiro risco. Agora vamos para o quarto risco, risco patrimonial. Marquinho, vamos lá, deixa eu entender melhor do que se trata esse risco patrimonial e quando pode dar problema. Legal, Rabi. Então, a ideia é que nossos investimentos estejam alocados em diversos tipos de estruturas diferentes. Seja estruturas financeiras, como títulos financeiros, CDB, títulos públicos, quanto também ativos patrimoniais, né? Então, ainda mais aqui no Brasil, onde grande parte da construção de patrimônio dos brasileiros é feita comprando, por exemplo, imóveis, né? E aí a gente tem um risco muito grande, que é o quê? Acontecer alguma coisa com aquele imóvel especificamente, tá? Rabi, vou encontrar um case de um conhecido que investe em galpões. Então, ele tem alguns galpões que já estavam sofrendo devido à pandemia, tá? Alguns galpões bombaram, né? Os que trabalhavam lá com e-commerce, né? Mas, no caso dele, era outro tipo de galpão. E pior ainda, o que aconteceu? Um dos seus galpões pegou fogo. Então, não só ele perdeu a receita que ele tinha em relação àquele galpão, como ele também vai ter que dar uma grande input de dinheiro para conseguir reconstruir aquele patrimônio e poder gerar renda aí no futuro. Então, o risco de patrimonial, Rabi, é o risco de acontecer alguma coisa com o seu patrimônio. E aí, no caso, o incêndio, né? Um risco natural, terremoto. E aí, Rabi, a melhor solução para se proteger desse tipo de risco patrimonial são os famosos seguros, né? Pois é, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema no próximo episódio, né? Mas o risco patrimonial está muito relacionado a imobilizado, né? Eu tenho um exemplo pessoal, quer dizer, de um amigo meu, né? Aqui na faculdade, lá no curso técnico, lá na faculdade a gente fazia o Senai, né? E aí, teve um amigo meu, né? Que ele acabou quebrando o torno do Senai, né? Numa imprudência lá, né? Então, é um ativo ali, né? Mas foi um amigo, tá, pessoal? Sem crise. Bom, vamos para o próximo aqui. A gente falou do quarto risco. Agora, vamos para o quinto. Eu vou manter com o Marquinho aqui que esse aqui é interessante ter alguns casos curiosos aqui em São Paulo, principalmente. Risco legal. Marquinho, então, quer dizer que a legislação pode oferecer risco também para os nossos investimentos, né? Não tenha dúvida, viu, Rabi? E eu diria que esse daqui é um dos principais riscos que a gente tem que se preocupar, né? O risco de algum tipo de legislação, algum tipo de regulamentação que impacte a operação do nosso investimento, né? E aí, indo muito para a parte das empresas, né? E aí, no nosso lado de investidor, o investimento em ação, a gente tem esse risco muito grande, né? E alguns exemplos, né, Rabi? Eu acho que no mercado agora de mobilidade tem sido bem discutido essa parte de regulação. E um exemplo aqui de São Paulo, onde eu estou falando, eram os patinetes que, por certa época, lotearam a falia Lima. Então, está cheio de patinete. E aí, por regulação municipal, né? Acabou que precisava, enfim, um monte de demandas na operação que acabou inviabilizando a operação dessas empresas de patinete. Hoje, a gente entra na falia Lima e quase não vê patinete, né, Rabi? Pois é, Marco. Esse é um risco bem importante no segmento de mobilidade e em outros também, né? Tem dois exemplos nos Estados Unidos, que são dois mercados, né? Um de mobilidade e o outro de plantações alternativas, né? Que são muito afetados pela legislação. Então, a Uber, por exemplo, na Califórnia, a gente discutiu isso no outro programa também, no BTC Journal, sobre esse risco legal na Califórnia dos motoristas serem enquadrados, né? De uma forma diferente do que é hoje, né? No caso aí, como profissionais contratados pela Uber. Então, esse é um risco legal que esse mercado enfrenta. O outro é o mercado da cannabis nos Estados Unidos, né? Então, hoje ela é proibida a nível federal, ela é regulamentada em alguns estados, mas esse risco legal de se vai ser proibida, se não vai, enfim, tudo isso traz incerteza em relação aos investimentos, né? Beleza, esse foi o quinto risco. E aí, pro sexto, eu queria falar com o Rafa, que é um risco bem interessante, mas muitas vezes subestimado pelos investidores, né? Talvez hoje um pouco menos depois de algumas crises aí que foram passadas, que é o risco de imagem. Rafa, do que se trata o risco de imagem? Pô, traz um exemplo aí que eu acho que tem algumas coisas bem latentes hoje em dia nesse caso. É, o risco de imagem tá ligado à credibilidade da empresa, de uma maneira geral, né? Então, você pensa numa marca, concrível é essa marca. Hoje a gente tá atravessando também uma situação que ilustra de forma bastante clara isso, que é o trabalho que as farmacêuticas estão realizando para o desenvolvimento de uma nova vacina. Qual é o... De que maneira o risco de imagem aparece aqui, né? Qualquer farmacêutico que desenvolver uma vacina e colocá-la no mercado pode ganhar muito dinheiro, pode ganhar bilhões e bilhões de dólares, né? Vendendo essa vacina principalmente para os governos. Mas, se acontecer qualquer tipo de efeito adverso ou problema que leve a um número grande de mortes, né? Ou efeitos colaterais e decorrentes da vacina, isso pode fazer com que uma empresa que às vezes tem 100 ou 200 anos de história ou 300 anos de história saia com a sua imagem muito, muito, muito machucada. E, inclusive, isso poderia levar num caso mais extremo à própria quebra da empresa, né? Não seria nenhum exagero a gente pensar isso, né? Se a gente imaginar que um efeito adverso pudesse tomar proporções bastante elevadas. Então, imagina que a empresa coloca a vacina e começa 10, 20, 30% das pessoas que tomaram aquela vacina começam a ter problemas. Você pode colocar uma história de 300 anos abaixo, né? Pode acabar com uma empresa como essa. Então, a Johnson, a Pfizer, a AstraZeneca, todas essas empresas levam isso muito em consideração. E é por isso que elas estão sendo muito, muito, muito cuidadosas apesar de toda a pressão que existe, né? Para o desenvolvimento de uma vacina e colocação dessa vacina no mercado. Elas estão sendo muito, muito cuidadosas porque, às vezes, é melhor não vender, não ter a vacina do que colocar no mercado e aí sofrer depois uma consequência muito perversa decorrente do risco de imagem. Pois é, Rafa. Tem um outro caso interessante, né? Que foi muito grande aqui no Brasil. eu fui dar um treinamento de negociação e gestão de conflitos e gestão de crise e fazia parte de um trecho lá do treinamento em BH no início de 2019. E antes desse treinamento eu fui visitar o Museu de Inhotim no dia seguinte que é a barragem que era o dia do treinamento, né? Enfim, a gente abordou bastante o caso do treinamento e o treinamento era bem complicado. Mas a Vale passou por essa dificuldade do risco de imagem de forma bem latente ali durante a gestão da crise foi bastante complicado na época ainda tem alguns resquícios aí que a Vale acaba tomando apesar de ter se recuperado. Beleza, esse foi o risco de imagem foi o nosso sexto risco. Agora vamos para o último e de forma alguma menos importante que é o risco de liquidez. Rafa, quando a gente fala de risco de liquidez o que a gente está querendo dizer? Quais são os problemas associados? Enfim, o que significa esse negócio? A definição de liquidez é a facilidade em que nós transformamos um ativo em dinheiro a um preço justo. Uma das maneiras mais fáceis de entender isso é pensar sobre um imóvel. Se você tem um imóvel que ninguém quer comprar você às vezes tem que rebaixar ou jogar o preço dele lá para baixo para conseguir se desfazer daquele ativo. E recentemente houve um caso curioso que é o famoso prêmio que estava sendo exigido para a compra das famosas LFTs que são as letras financeiras do Tesouro ou também conhecidas como Tesouro Selic. E de onde veio isso? Conforme o Banco Central diminuiu os patamares da meta Selic quando a gente entrou na crise do coronavírus a meta Selic estava em torno de 4%, 4,5%. E aí em decorrência de uma oferta diminuída na parte de serviços ainda e uma questão relacionada ao aumento do desemprego o Banco Central está enxergando que as pressões inflacionárias são muito baixas hoje. Isso está dando espaço para que ele corte a meta Selic a taxa de juros básica da economia. Só que isso tem alguns efeitos. Primeiro o investidor estrangeiro aquele capital mais especulativo deixa de trazer o recurso para cá para simplesmente girar nas LFTs ou nas compromissadas ou enfim aplicar nessa taxa de curto prazo. E aí isso não é tão ruim num primeiro momento porque o capital especulativo pode sair mesmo. Só que essa taxa de juros muito baixa está fazendo até com que o investidor local comece a tirar dinheiro daqui e jogar lá para fora. Você fala vou deixar meu dinheiro investido a 2% ao ano que é a meta Selic agora é melhor eu jogar o meu dinheiro lá para, sei lá via alguma corretora mandar para os Estados Unidos por exemplo compro dólar e invisto lá. Então essa taxa de juros muito baixa fez com que a demanda por esses títulos diminui. Se a demanda diminui o governo ele começou a ter dificuldade nos leilões que ele faz semanalmente de colocar novas LFTs ou de captar recurso via esse ativo financeiro ou esse instrumento que é o principal instrumento de captação do recurso do governo. Quando a gente olha para a divisão da dívida as proporções da dívida pública a LFT é a que tem maior representatividade. Então essa diminuição da demanda fez com que começasse a surgir uma certa crise de liquidez nesse ativo e qual foi a consequência disso? Que a taxa exigida de retorno passasse a aumentar como? Com o surgimento desse prêmio. Então se você entra no site do Tesouro Selic hoje o prêmio está mais ou menos em 0,19 0,20% chegou a ser 0,40% mais ou menos. Não é o máximo histórico porque lá em 2002 houve momentos que esse prêmio foi bem superior a isso mas ainda assim é um fator que a gente tem que ficar de certa forma atento. Resultou por exemplo numa performance em alguns períodos negativos dos fundos DI o que pode trigar um movimento de resgato que diminuiria ainda mais a liquidez e faria com que esse prêmio aumentasse. Então todo mundo estava meio com receio ali ela voltou esse prêmio diminuiu de 0,4% para 0,2% então já equilibrou um pouquinho mais mas o governo está tendo uma certa dificuldade para fazer a gestão da dívida pública uma das razões é justamente as taxas de juros estão baixas a outra razão obviamente está relacionada ao risco fiscal do país. Boa Rafa e assim a gente ainda está lidando com um título que ele é negociado diariamente todo dia útil lá no tesouro direto aquele negócio todo mas para grandes valores também tem esse aspecto mas tem títulos que você não vende nem se quiser e nem se topar a redução do preço ou um deságio eu lembro viu Marquinho que enfim esse foi um dos motivos pelo qual eu saí da corretora que eu estava mudei de corretora há um tempo atrás eles me convenceram a comprar um COE faz um bom tempo isso aí e aí caí na pegadinha beleza hoje o dinheiro continua o mesmo que eu coloquei alguns anos atrás rendeu absolutamente nada o custo de oportunidade jogado no lixo e aí eu fui lá insisti quero vender quero vender não importa quanto eu perder aqui mercado secundário não pode jeito nenhum até 2022 Marquinho esse dinheiro está preso cara olha só que desastre exatamente por isso que é importante a gente conhecer antes da gente aplicar nosso dinheiro nosso patrimônio entender cada pedacinho os COEs podem ser ferramentas legais mas uma das principais desvantagens é a liquidez dele tem COE que você fica lá cinco anos e vai que vai isso pode acontecer com vários tipos de investimentos debêntures até títulos públicos como o Rafa trouxe pra gente eu que trabalhei lá na mesa de ações você vê lá das 400 ações que tem na bolsa de valores hoje mais 100 ações não chega nem a ter negociação no dia então às vezes a gente pensa ações sei lá o que você vende hoje daqui a dois dias está na sua conta mas depende também da ação eu atendi alguns clientes lá que ficavam anos tentando comprar ou vender ações que eram bem mais líquidas pois é e hoje com a popularização das BDRs das ações de fora negociadas aqui através desses fundos das BDRs enfim a gente falou um episódio especificamente sobre BDR então segue lá pessoal pra entender bastante sobre esse tópico foi razoavelmente recente e aqui você pode ter esse risco também menos negociações você pode ter dependendo do volume problemas de liquidez também então aqui a gente sumarizou sete riscos tem mais tem mais eventualmente a gente vai trazer em outros episódios mas acho que são sete que você pode já começar a enxergar dentro dos seus investimentos das suas ações títulos públicos títulos de dívida privados enfim o que quer que seja pra poder analisar e esse foi o tema do episódio de hoje então pessoal vamos lá se tiver alguma consideração final mandar um abraço manda lá Rafa vamos lá só dizer que fazer a gestão de tantos riscos não é tarefa trivial vamos dizer assim então boa parte desses riscos ou todos praticamente que a gente mencionou aqui afetam a nossa carteira de investimentos entre outras esferas das nossas vidas mas afeta a nossa carteira de investimentos então a gente tem que saber lidar com isso como é que a gente se prepara como é que a gente monta uma carteira como é que a gente administra esses riscos então todo mundo tem que se preocupar bastante com isso porque é isso que permite uma gestão vamos dizer assim saudável do nosso portfólio de investimentos então é isso pessoal um grande abraço pra todo mundo até o próximo episódio valeu Rafa Marquinhos vamos lá é isso aí pessoal só agradecer mesmo vocês ficaram aqui ouviram assistiram até aqui e deixar uma provocação pro próximo episódio episódio 45 hoje a gente falou de vários riscos em relação aos nossos investimentos e a provocação é a seguinte eu queria que vocês pensassem qual que é o maior patrimônio que vocês têm tá fica a semana aí semana que vem a gente continua falando é isso aí muito obrigado pessoal obrigado você que acompanhou a gente até agora como Marquinhos comentou fica a provocação e aguardamos você no episódio da semana que vem aqui no BTC Money um grande abraço até lá tchau tchau